Para quem não me conhece, eu sou o Tiago Medeiros, atualmente estou como diretor de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais lá do campo. E sou professor da área de Tecnologias Educacionais e Sistemas de Informação, tá? E aí eu vou fechar minha câmera para garantir um pouco mais de qualidade na internet, tudo bem? Hoje, pessoal, me convidaram para fazer uma palestra, falar um pouco sobre a evasão, que é um tema que eu venho estudando. Primeiro, agradecer o nome dessa palestra, quem cunhou foi a professora Adelina, porque o meu nome inicial era apenas evasão na EAD. E depois dela ter rido dessa palavra, muito enxuta, ela... Não, não me interrompeu, professor. Ela fez esse nome mais bacana, né? Que dá mais vontade, né? Mais vistoso, vamos dizer assim. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o oposto da evasão, seria as teorias de persistência educacional. Vamos falar um pouquinho também de algumas outras teorias, como a teoria de distância transacional, do Michael Moore. Vamos falar sobre um artigo bem interessante, sobre a evasão de educação superior na modalidade de educação à distância. E o que eu tentei fazer foi fazer um apanhado de várias experiências que eu conheço de colegas. Para quem não sabe, eu sou aluno da licenciatura também. Então, vários colegas estão sendo meus professores também. Eu estou tentando pegar, absorver o máximo possível das boas práticas que eu vejo. E eu vou trazer algumas delas aqui também. Então, vou até citar o nome de alguns para que eles falem um pouquinho, né? Se possível. Ok? Então, para começar, vamos... Eu queria que vocês apontassem a câmera para a apresentação, para a SQR Code, certo? E a gente vai fazer algumas perguntinhas ao longo da apresentação, justamente para vocês verem algumas estratégias que a gente pode fazer para melhorar nossa interação com os nossos alunos, tudo bem? Então, todo mundo conseguiu acessar? Como o professor Wagner colocou aqui no chat, obrigado Wagner, um dos colegas que vão ser citados ao longo da apresentação. Quem não puder acessar, pode entrar diretamente nesse link do site, voxvolt, live.voxvolt.com Editar esse PIN, vai aparecer uma perguntinha, uma perguntinha sempre só para a gente começar a interagir. E para a gente saber quem é que está com saudade dessa praia, dessa praia de água quente. Infelizmente, no domingo o pessoal exagerou de tanta saudade, fizeram as aglomerações. Alguém conseguiu acessar, só para a gente continuar a apresentação? Eu não consegui não, Tiago. Não? Eu já votei. Já votou? É, tenta apontar, Adelina, vai aparecer um sitezinho, aí você só clica e vai aparecer uma perguntinha lá. Eu só consegui, só consegui para o link que Wagner disponibilizou, pelo celular não. Pronto, beleza, tranquilo. Consegui pelo carregado e já votei. Ok, então, pessoal, só para falar um pouquinho, né, eu venho estudando essa questão de evasão escolar nesses últimos quatro anos, eu estou fazendo uma tese doutorada na área de ciência de dados, aplicada a educação, lá no departamento de área elétrica e computação. Infelizmente, ainda não apliquei para a educação à distância, os modelos criados, ainda vou fazer. E o motivo pelo qual ocorreu isso foi porque, na época, quando eu solicitei o acesso aos dados para a Proem, eu perguntei qual era o que eles estavam mais interessados, né? E eles falaram que queriam muito saber o modelo para o integrado, e então eu acabei me detendo nesse primeiro momento para o integrado, mas todos os modelos, todas as técnicas, todos os gêneros, podem ser facilmente aplicados para a educação à distância, então ainda vou trabalhar nisso, certo? Mas, só para mostrar, tem esses dois artigos já publicados, para quem for da área de ciência de dados, alguém fique à vontade depois de ler, eles estão falando de forma gratuita, certo? O porquê da evasão, eu acho que não precisa motivar o porquê, né? A gente sabe os grandes problemas da evasão no Brasil, só para vocês terem ideia, 2010, 2014, esse dado está um pouquinho desatualizado, mas houve um crescimento absurdo da evasão no curso superior. Tem um relatório de 2016 da Glenn, onde ele fala que o valor do ensino médio, dos alunos evadidos no ensino médio, chegou a um custo de 7 bilhões. Só para vocês terem ideia, isso equivale a 1,9 milhões de jovens que abandonaram o ensino médio, né? De 15 a 17 anos. E só para vocês terem ideia, esse gráfico azul aqui vermelho, mostra o valor desse poder, esse custo da evasão, tá ok? Comparado ao valor que o valor era nesse ano, era mais ou menos 3 bi. Então, para vocês terem ideia, o custo da evasão supera em duas vezes praticamente o valor de toda a rede federal. Olha só o dinheiro, né? Que poderia... O quão problemático é esse tema, né? E das várias teorias, existem várias teorias. A teoria na área de... Que o pessoal, na área de ciências de dados, gosta muito de citar, é a do Vicente Cruz. Esse é o artigo mais recente dele, é o artigo, talvez eu não acho que é de 2007, tá ok? E só para você... É um modelo que o Vicente Quinto, ele trabalha com... No caso, o oposto da evasão, é a persistência. O que é que faz o aluno persistir? Então, ele criou esse modelo e aí ele vai explicando detalhadamente, nos seus artigos, o que é que significa cada uma dessas variáveis. Tá ok? Então, vamos... Temos os objetivos que são os objetivos de vida do aluno, o objetivo que ele gostaria muito de estudar naquela instituição, certo? A auto-eficácia, a auto-eficácia representa o sentimento do qual ele é capaz de concluir aquele curso. Então, por exemplo, quando o aluno é reprovado logo de cara, então ele cria aquele sentimento que não é capaz. Então, a auto-eficácia é aquele sentimento que ele é capaz, que ele tem as habilidades, competências, todos, de envolvidos para conseguir concluir aquele curso. Sensação de pertencimento é aquela sensação de que, de fato, ele está integrado naquela comunidade, no caso, por exemplo, do Instituto Federal. Então, ele tem vários ambientes, ele faz esporte, faz teatro, ele não é apenas vai lá e assiste uma aula e volta, ele cria um círculo de amizade dentro da instituição. A percepção de currículo é o sentimento de valor que aquele curso pode trazer, agregar para a vida profissional, a vida acadêmica ou a vida pessoal do aluno. Então, aqui também envolve a questão até da didática do professor, o quão tecnicamente aquela instituição, de fato, está, vamos dizer, entregando, apresentando o que ele espera. certo? Então, eu percebi que o currículo e todas essas variáveis geram motivação que a motivação, por sua vez, gera persistência, ok? Que é o oposto da evasão. Tem um livro super famoso, que é o Handbook of Stance Education, que é do próprio, do Michael Moore, do Dio, onde é que é um livro super grosso, bem extenso, falando de todas as últimas pesquisas de educação à distância, vem, a última versão dele é de 2018, e eu queria trazer três, três, desse livro. Esse primeiro, onde é que ele coloca, cita vários autores, inclusive o Vicente Pinto, que é esse último que eu acabei de mostrar, o modelo mais recente dele, o desenvolvimento da presença no ambiente online é essencial para que a aprendizagem ocorra e para que os alunos persistam. Vejam que ele está associando a persistência dos alunos ao sentimento de presencialidade, ou seja, o sentimento de que o professor está de fato ali, logicamente, não presencial, fisicamente, mas que ele está ali vendo você, que ele está sendo escutado, que ele está sendo visto, tá ok? Outro trecho que eu trago, que eu acho também muito interessante, é a interação está relacionada à percepção da presença do aluno, que é o preditor da satisfação do aluno em ambientes mediados por computador. Ou seja, na primeira fala, ele coloca que a persistência está relacionada com a presencialidade e aqui coloca o quê? Que a interação professor e aluno é uma das variáveis mais importantes para que o aluno se sinta que o professor está ali, a presencialidade do professor, ok? E por último, eu trago uma terceira citação desse livro que ele coloca que além do sentimento da presencialidade envolver persistência e a presencialidade é uma das variáveis mais importantes é a questão de interação, ele coloca também que os altos níveis de satisfação e aprendizado dos alunos estão diretamente relacionados à interação oportuna de alta qualidade e clara transmitidos por professores, colegas de classe, ambientes de aprendizado online, desde a institucional, tecnologias e conteúdo do curso. Ou seja, essa interação não necessariamente é só entre professor e aluno, entre aluno e aluno, entre o aluno e o ambiente de aprendizagem, entre o aluno e o conteúdo. Então, todas essas interações que ocorrem no ambiente de aprendizagem gera essa percepção de presencialidade, gera essa percepção de motivação que gera justamente a vista à resistência do aluno. E agora, eu chego no terceiro artigo que é um artigo bem recente, inclusive, ele está em prelo ainda, do professor João Matar e eu, que é o outro autor. eu tive acesso a esse artigo que está em prelo, como falei, está aí o link para quem quiser dar uma olhada. Eu vou depois, pessoal, enviar a apresentação para vocês, mas vou fazer aqui os pontos-chave da construção da minha narrativa. Ele coloca aqui o artigo a evasão da educação à distância está associado a dois tipos de variados, causas endógenas que são relacionadas ao aluno no curso, está relacionada ao ambiente do aluno no curso e as causas exógenas, que são fora do curso, que são variáveis externas ao curso, por exemplo, problemas socioeconômicos. E aí, eu quero focar justamente no que, de fato, a gente tem um pouco mais de controle, um pouco mais de poder, certo? E ele coloca que a Eva Arão, ele faz uma review de vários estudos sobre a evasão na educação à distância e ele elenca essas variáveis como essas variáveis como principais fatores endógenos da evasão do aluno. E aí, de novo, vem a da interatividade. De novo, vem a questão do contato com os professores. De novo, vem a falta de aulas interativas. Então, vejam, o que eu quero mostrar para vocês é que interatividade é essencial, certo? E aí, outra teoria que ajuda a explicar isso se chama a distância transnacional do Michael Moore. Essa é uma teoria super famosa na educação à distância, onde é que ele elenca três variáveis, que essas três variáveis geram uma distância transnacional. O que é essa distância transnacional? É uma distância que são relacionadas a uma distância emocional e comunicacional que ocorre principalmente na educação à distância. Então, ele coloca que quanto maior o diálogo entre professor e aluno, menor essa distância, quanto mais autonomia o aluno tiver nesse curso, ou seja, cursos autoestrucionais aumentam essa distância, quanto mais estruturado for o curso, ou seja, para quem é da área de deságio institucional, o deságio institucional fixo, aquele que é entregue e massificado, maior também essa distância transnacional. Então, uma das formas de você diminuir essa distância transnacional, essa sensação comunicacional e emocional que o aluno tem com o curso é o diálogo. Certo? E aí, o que acontece? Só para vocês terem ideia o quão importante é isso? A gente tem esse número é o que representa a evasão dos famosos cursos MOOCs, os famosos cursos abertos, massivos, online. Essa é a taxa de evasão em média que ocorre de 75% a 95%. Como podemos explicar isso? É justamente que os cursos MOOCs, os cursos MOOCs, eu não sei como seria a melhor pronúncia, desculpa, os cursos abertos, massivos, online, são os cursos que não dão suporte ao aluno. Os cursos não dão suporte ao aluno. Não há previsto em regra, certo? Lógico que pode ser diferenciado, mas em regra não existe suporte ao aluno. Não há interação entre professor e aluno. Inclusive, uma das formas que eles tentam diminuir essa evasão é estimulando baseado no conectivismo, que é uma proposta pedagógica mais recente do conectivismo, onde é que você estimula que as pessoas criem comunidades em redes sociais, por exemplo, e de forma auto-organizada eles se ajudam, eles moderam a comunidade e ajudam. Agora, eu quero também fazer um parênteses muito importante. para quem for ver lá as lives que a gente falou, que daqui a pouco vou falar um pouco delas, a gente convidou a professora Júlia lá do IFRS, onde é que ela mostra uma proposta super interessante de como fazer cursos públicos. São cursos pequenos, como, por exemplo, aquele que a gente já aprovou, inclusive, no nosso colegiado, que é o do Boto Formação, são cursos pequenos, com carga horária pequena, onde é que são cursos extremamente pontuais, certo? E eles fazem lá como cursos de extinção, não cursos regulares. Eles não utilizam a proposta do curso público como cursos regulares, mas sim como cursos de extinção. Então, os cursos móveis, eles têm um propósito interessante também se utilizar de forma interessante. Então, eu não quero demonizar os cursos móveis. O que eu quero colocar aqui, que na proposta do curso, respeitando o nosso PPP, respeitando o nosso PDI, os cursos móveis para os cursos regulares, certo? Não é uma boa proposta. Entretanto, é uma proposta extremamente interessante, como que eu coloquei, como os cursos de extinção, esses cursos de capacitação, pequenos, rápidos, certo? E só para vocês terem ideia também de um número bem interessante, a Júlia, com a equipe super enxuta, já conseguiu até mais de um milhão, um milhão de inscritos. E ainda digo mais, ela, por ser projeto de extensão, ela ainda consegue gerar recursos da matriz CONIFS para o IFRS. Então, por mais que seja dividido, por exemplo, se um aluno da extensão desse curso móvel equivale apenas uns 50 avos de um aluno presencial, mas por ser um milhão, já ainda também gera, com certeza, algum recurso considerável para a instituição. Lá naquele artigo, também eu coloco aqui só para ilustrar quais foram consideradas as causas exógenas da evasão. E eu quero destacar as duas primeiras. Tempo para estudar e dificuldade de assimilar a cultura da educação à distância. O tempo para estudar, eu gosto muito do que Wagner sempre coloca. Muito aluno da EAD acha que EAD é para quem não tem tempo. então ele está completamente errado. Justamente por não se organizar no seu tempo, porque a EAD permite horário flexível, mas em algum momento vai ter que sentar para estudar. Então, tempo para estudar e a outra coisa é a dificuldade de estimular a cultura EAD, principalmente a geração que são os imigrantes digitais, algumas pessoas voltam, enfim, são aquelas pessoas mais velhas, onde é que não entendem muito bem essa nova cultura digital, onde é que os adolescentes mais jovens e crianças já nasceram com isso. E que cultura é essa que acabou desaguando na educação à distância? Esse artigo, inclusive, eu compartilhei lá no grupo de docentes do campus. Pessoal, qualquer dúvida, certo? Pode colocar aqui no chat, eu acabei de abrir aqui, e aí vocês podem fazer perguntas ao longo da apresentação. Tudo bem? eu vi aqui o que a Ana Lúcia colocou, né? Podia criar no mundo uma sala com esses materiais de capacitação das reuniões pedagógicas abertas a todos o que acham. Beleza, Alberto? Tranquilo. Beleza, fico na guarda. Ana Lúcia, a apresentação, ela sempre está com vários links, eu vou passar para o Alberto que ele compartilha com vocês, tá ok? Só para deixar claro também. Esse artigo é um artigo que eu achei super interessante, muito bem escrito, onde é que ele coloca justamente essa didática, né? Da educação online que ele coloca, né? E aqui, novamente, aparece o danado da mediação docente ativa. Essa mediação docente ativa é justamente, né? E conversação e interatividade. Então, tudo que a gente colocou, tudo que a gente colocou, a narrativa que eu quero construir com vocês é que é fundamental para que os alunos persistam no curso, a questão de interatividade. Não só interatividade professor e aluno, mas também estimular a interatividade entre aluno e aluno, estimular a interatividade entre aluno e ambiente virtual de aprendizagem, que com certeza os ministros da gramificação vão dar show aí na palestra logo em seguida, na oficina, de como pode ser feito isso, ok? E agora, dado que eu espero que vocês acreditem nessa minha narrativa que eu estou construindo, nessa minha historinha, eu vou mostrar aqui algumas experiências, não só minhas, mas de vários colegas, certo? Que eu observei, que eu fui aluno, que eu considero como excelentes formas de você melhorar a sua interatividade e consequentemente sua presencialidade e sala de aula. A primeira, as lives, as tomadas lives, que também a gente pode chamar de webinars, ok? Para quem não acompanhou, a gente fez um ciclo, né, de quatro webinars, a gente foi, o professor José Roberto, eu, o colega Leandro, Jean, eles, a gente teve em todas elas, a gente organizou essas webinars e depois a gente convidou algumas pessoas, só para vocês entenderam como é que foi essa proposta, a gente percebeu que estava tendo uma carência de discussão sobre a educação à distância mesmo, nesse contexto todo, e a gente estava preocupado porque a gente poderia justamente ajudar nessa construção de narrativa, né? e aí o que ocorre, a gente organizou quatro webinars, né, sobre temas que a gente achava super interessantes, poderia ajudar aos colegas, inclusive apresentar projetos que a gente já estava trabalhando, né? Para quem não assistiu, entrem lá no canal do IFRN Zona Leste, são quatro palestras, uma, a escola depois do convívio, as pesquisas no Instituto Federal nesse momento de pandemia, os cursos blocos, né, da rede federal, que eu falei, da Júlia, e a sala de aula invertida com o professor Ayrton, para vocês verem, tem bastante visualização, né, somando todas, eu acho que dá mais de três mil visualizações nessas lives, foram bem bacanas. Então, o porquê das lives, né, a justificativa do porquê das lives e não a videoaula. Quando você faz uma videoaula, geralmente, o seu aluno é um espectador, significa isso que ele está ali de forma passiva, né, recebendo conteúdo. Não é à toa que uma videoaula dura em torno de cinco, dez minutos, no máximo, porque o nível de atenção do seu aluno cai muito rapidamente. Porque ele tem que gastar muita energia prestando atenção, tá? Então, as lives, justamente por ter aquele sentimento que está ali, que você pode fazer uma pergunta, que você pode interagir, faz com que a atenção não se mantenha por mais tempo, consequentemente, você consegue reter o aluno por uma hora, uma hora e meia, a gente não recomenda que seja mais do que isso, porque mentalmente as pessoas vão ficar cansadas, então não tem como. É uma dica, né, que a gente dá, a gente geralmente organiza lives no máximo uma hora e meia, certo? que a gente tente conseguir momentos de interação e aí esses momentos de interação fazem com que você gere mais emoção, afetividade, tudo isso auxilia na aprendizagem do aluno. Existem diversas ferramentas para fazer lives hoje em dia. Eu quero destacar aqui essa primeira, a StreamYard, eu conheci lives, eu faço desde 2017, eu fui procurar resgatar historicamente quando eu comecei a fazer de nada, essas lives. E aí eu comecei a fazer, eu descobri que eu comecei a fazer desde setembro de 2017 no curso de produção de material de dados que eu fazia. E eu usava na época o Hangout Air, que hoje é o Mint, é o Mint hoje em dia, basicamente. E o StreamYard, surgiu essa ferramenta esse ano, conversei com vários colegas que apresentei, ela tem uma curva de aprendizagem super pequena, rapidinho, em um dia, geralmente, você é capaz já de utilizar os recursos básicos do StreamYard. E qual é a grande vantagem dessa ferramenta de streaming? É porque ela transmite para o YouTube ou para o Facebook ou para vários canais e ela se permite ter um maior controle sobre a situação. Então, uma coisa é fazer uma apresentação para 10 alunos, outra coisa é você fazer uma apresentação para 200, 100, 300 pessoas, onde é que você precisa ter um maior controle sobre a situação. então, o StreamYard, a gente recomenda bastante por ser uma ferramenta fácil, né, da curva de aprendizagem pequena e ela, e quando você quer fazer mais uma exposição como essa que eu estou fazendo agora, uma palestra, onde é que a interatividade ocorre via chat, a gente recomenda bastante. Entretanto, que aí eu vou citar minha primeira citação também agora para a professora Luciane, ela colocou uma coisa muito bacana, pagando a disciplina de didática, ela fez o seguinte, ela fez uma reunião, uma reunião e nessa reunião ela queria ver os rostinhos dos alunos, queria que os alunos falassem, alguns utilizaram quase como o divã, né, professora Luciane, se você quiser depois fazer um comentário sobre a experiência e ela fez uma roda, uma roda didática, era esse o nome, professora, se eu não me engano, então, o que é que ela fez? Ela rica, né, de olho no olho, roda de conversa virtual, perfeito, professora, obrigado. Então, para quando você precisa olhar o rosto das pessoas, ver o rosto das pessoas, onde é que você foca muito mais na interação do que na exposição, então, o Google Meet, o Teams, a conferência também, né, da RNP, que hoje deu problema, né, são ferramentas mais interessantes. E aqui eu deixo até a palavra, se a professora Luciana quiser falar um pouquinho sobre essa experiência, como é que foi. Obrigado, professora, tenho uma elogia, mas você conseguiu fazer. Fala, Lu, pode falar, professora, pode compartilhar. O ponto da experiência, como é que foi? Oi, boa tarde, vocês me ouvem? Sim, professora. Oi, oi, Tiago, eu agradeço, viu, na verdade, muita coisa que foi feita na disciplina de didática geral, no curso de formação pedagógica, né, foi devido ao seu incentivo, né, você que encorajou muito a mim e a Patrícia, né, vou citar a Patrícia, porque a Patrícia ministrou didática na educação profissional, né, tecnológica, e a gente fez uma boa parceria aí, e a gente sempre fala, né, Patrícia, entre nós, o quanto o Tiago colaborou, né, para o sucesso da disciplina, porque a gente considera que foi uma disciplina muito boa, muito produtiva, né, e, e assim, a ideia da roda de conversa, na verdade, foi porque a gente tinha também a opção de fazer a webinar, o live, né, pelo StreamYard, mas eu sentia essa necessidade mesmo da gente se ver, da gente, dos alunos também falarem, né, e nessa brincadeira a gente fez a roda de conversa que durou quase três horas, eu acho, né, foi realmente um momento muito, muito, que nos aproximou muito, né, foi um momento que integrou muito a turma, então foi realmente muito legal, foi uma experiência, assim, que eu quero repetir, né, eu dizia, assim, que agora que a gente tem esses recursos, que no final das contas acabou vindo muito à tona, por conta desse contexto que a gente está vivendo, né, que a gente ficou realmente muito dependente da internet, das ferramentas digitais, mas eu penso que teve algo bom, né, como, por exemplo, o Google Meet, que é, para mim, um dos melhores, é o que eu consigo utilizar, né, melhor, porque ele realmente é muito intuitivo, então, eu acho que veio para ficar, eu não me vejo mais mesmo, ministrando uma disciplina pelo Moodle sem fazer uso dessas ferramentas. E eu quero destacar uma coisa que a professora falou agora, ela queria ter essa interação, ela queria ter esse encontro, né, professora, ela queria ter essa experiência mais rica, que estava sentindo falta, inclusive, ela depois confessou, que era uma das coisas que mais sentia falta no presencial, e aí, então, o Google Meet traz um pouco disso. E aí, pessoal, coloco agora mais uma perguntinha para vocês, vou estassar aqui a perguntinha. Queria saber se vocês, você conhece outra ferramenta para fazer live ou webless? Queria que vocês respondessem para mim. para quem já estava, para quem já estava, certo, no celular já pronto, ele já vai aparecer a pergunta novamente, certo? Para vocês? Está aparecendo já? 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 E aí, eu queria que vocês falassem, certo? Enquanto vocês... Está aparecendo, pessoal, para vocês? É, pode clicar em reconecte, pode mandar atualizar, e aí, eu queria saber de vocês, se vocês conheciam outra ferramenta, certo? No final, pessoal, vou mostrar aqui os resultados, tá ok? Da pergunta. O spoiler é que quem estava com saudade da praia, logicamente, venceu de goleado, né? Parece que tem algumas pessoas que não estão com saudade da praia, né? E moram em Natal. Mas é isso. Então, pessoal, vou continuar passando, vou continuar. E outra ferramenta, pessoal, outra ferramenta para tentar melhorar essa interatividade. Eu vou copiar esse link aqui para vocês, só um minutinho. eu vou copiar aqui essa ferramenta aqui para vocês. Essa ferramenta para quem tiver tablet, pode baixar o aplicativo, para quem tiver celular, ou smartphone aí, pode também baixar o aplicativo, quem tiver... Elisângel perguntou se posso caminhar os slides para os tutores. Pode, pode sim. Eu vou mandar. Vou mandar tudo. Quando terminar aqui, eu gero o PDF, mando, ok? Pessoal, por favor, eu queria que vocês entrassem nessa ferramenta. Essa ferramenta se chama Gboard, ok? Essa ferramenta é o famoso quadro branco, ok? eu vou compartilhar ela aqui para vocês verem. Só um minutinho. Por favor, não removam essa figurinha, ok? Só para a gente fazer uma brincadeira, tá bem? Eu já vi que tinha alguém já escolhambando aqui a figurinha. Está todo mundo vendo minha tela? Por favor, alguém poderia me confirmar? Minha tela. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Tá bem? Pessoal, isso aqui, o Gboard, é um quadro branco onde é que você pode compartilhar com os seus alunos caso, por algum motivo, vocês queiram fazer uma interação. Então, uma experiência que eu fiz com o professor Wagner, que a gente estava dando um curso, era falando na parte do design think, a gente estava falando sobre mapa de empatia. O que é mapa de empatia? Quando você vai construir um curso, é muito interessante você entender qual é o seu público-alvo, como qualquer, todos os textos de educação falam muito bem isso. E existem algumas estratégias, algumas ferramentas que podem te auxiliar em construir como você consegue enxergar esse aluno. E um deles é justamente o famoso mapa de empatia, tá ok? E o mapa de empatia é o quê? É você definir mais ou menos o que pensa e sente aquele seu aluno, o que é que esse aluno vê, o que é que esse aluno fala e faz, o que é que esse aluno geralmente escuta, quais são as dores daquele aluno, quais são os ganhos desse aluno, qual é a vantagem de fazer isso. É porque a partir dessa criação, dessa construção desse aluno, você começa a tentar pensar melhor na construção do seu curso. Tá ok? Então, vamos lá. Em vez de a gente pensar num aluno, eu estou fazendo uma palestra para vocês, professores, tutores, colaboradores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mais exatamente do Campo do Dona Leste. E aí, o que é que vocês estão atualmente sentindo? Muita gente está cansado, então, eu vou escrever aqui, cansado, ultimamente, o pessoal está nas dores, vamos dizer, o pessoal está cansado, vocês estão vendo, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem utilizar, por exemplo, os post-its, tá ok? Vou botar aqui, cansado, aí eu criei um post-its, fome, tem gente que está sentindo fome, a dor da pessoa está com dor, né? Então, eu quero que vocês me digam o que é que vocês estão acontecendo com vocês, o que é que vocês ultimamente estão vendo, né? Eu acho que vocês estão vendo muita notícia ruim, né? Notícias ruins, essa covid foi para lascar, pessoal, foi para lascar, ó, muita gente está assistindo, ó, então, a pessoa vê muita notícia ruim, o que está fazendo? Web aulas, pode dizer, você não concorda que o web aulas poderia ser o que você está fazendo, assistindo muitas web aulas? Então, o que você está fazendo, né? Interessante. O que é que ultimamente está escutando? Muita reunião, saudades da praia, boa, professor. É, então, é, ok, deixa eu... Ok, pessoal, então, aqui é só para... Tânia perguntou, pode nos enviar os slides? Posso? Posso sim, eu vou enviar os slides, Tânia. Então, pessoal, só queria que vocês tivessem essa experiência, certo? Do quadro branco, o quadro branco, não necessariamente todo mundo precisa estar editando, ok? Poderia ser apenas, é, o professor, o professor, certo? Então, mais uma outra ferramenta, justamente, para vocês verem como podemos melhorar a interação, ok? E aí, eu vou voltar aqui para a minha apresentação, certo? Para falar, citar mais ferramentas. Está todo mundo enxergando minha apresentação novamente? Alguém pode me confirmar? sim, pronto, ótimo. E aí, pessoal, como eu falei, a interação é necessariamente entre professor e aluno, mas também pode ser com os coleguinhas, certo? E aí, tem uma ferramenta fantástica, fantástica, no mundo, que poucas pessoas utilizam, que é o laboratório de avaliações. Essa ferramenta consiste em que você propõe uma atividade, certo? e os colegas, os alunos, vão corrigir a atividade um dos outros. Então, por exemplo, no curso de produção de material de dados, eu coloco para que o pessoal construa, criei, laboração de avaliações. Obrigado, professor Alberto, que eu errei. Verdade. O pessoal construa um capítulo de livro, certo? Agora, imagina, eu tenho, são 45 alunos, cada aluno vai construir um capítulo de livro, sei lá, de 10 páginas, então vai ser 450 páginas para eu ler. Então, eu tinha falado certo, valeu, obrigado. Obrigado, professor. Então, imagina, eu vou ter que ler 450 páginas, avaliar 450 páginas. Pessoal, é humanamente complicado. Eu vou dizer que é impossível, porque a professora Patrícia passou uma atividade chamada Diários, depois a professora, vai ter uma aqui que eu vou falar e a professora pode depois compartilhar essa experiência do diário, que eu não sei como é que ela deu conta não, pessoal, porque era mais de 30 alunos escrevendo o diário. Você tem noção, quer corrigir. E assim, eu acho que os diários, eu não sei se Patrícia fez as contas, mas eu acho que cada diário chegava a ter uns 50 páginas, professora, 30, 50 páginas, não sei. mas enfim, depois vai ter um slide aqui com a professora Patrícia e aí eu peço para ela também compartilhar essa experiência do diário. Então, nessa situação, pessoal, eu tenho uma atividade, eu quero fazer, eu gosto, eu, Tiago, eu gosto muito de fazer atividades onde é que as pessoas produzam, mas humanamente é complicado eu corrigir essa atividade. E aí eu apelo pelo conceito chamado inteligência coletiva, onde é que várias pessoas que têm o conhecimento médio sobre aquele assunto, quando eles corrigem, a média daquela correção geralmente é próxima de um especialista. Quem quiser procurar, é só procurar sobre essas teorias de inteligência coletiva, tem algumas coisas falando sobre isso. Então, o que é que eu faço? Eu, deixa eu só, então, o que é que eu faço é isso. Eu pego uma atividade onde é que eles vão produzir, que eu adoro essas atividades onde é que eles produzem, e faço com que eles corrijam um dos outros. Tá ok? E aí, nesse linkzinho, tem justamente o link para as videoaulas explicando como é que monta esse laboratório de avaliações. Esse laboratório, ele vai gerar duas notas. Uma, que é a média, a nota do aluno vai ser a média das correções, certo? Pelos outros alunos. E uma segunda nota é o quanto a nota que ele avaliou os trabalhos está distante da média. Vou repetir. A segunda nota representa o quanto a nota que ele deu para as outras avaliações está distante da média. Então, se a nota que ele avaliou estiver próxima à média, ele vai ter uma nota alta, porque ele está corrigindo em tese junto com os outros. Ele não simplesmente chegou e deu 0, 0, 0, 0 ou 10, 10, 10, 10. Ele, de fato, foi lá e corrigiu. Certo? Então, vale a pena, é muito interessante. Outra coisa aqui que ele também, numa atividade como essa, você estimula também uma habilidade, um objetivo, que é a questão de avaliação. É muito interessante isso, que a gente pratica isso pouco. continuando, como eu falei, a gente também tem que melhorar a nossa interatividade com o ambiente virtual de aprendizagem. E aí, agora, eu destaco o professor Wagner, que vem montando o curso comigo, onde é que a gente vem discutindo essa proposta de organização, de estruturação, de como organizar os elementos com uma página no mundo. Eu já fiz algumas propostas, a gente já discutiu com a ESEC, com a UAB, e o que a gente vem percebendo, a gente está construindo isso, a gente sempre está aberto a receber, então, a gente chegou mais ou menos nessa proposta, tá ok? a gente cria alguns tópicos, que tópicos são esses? Então, apresentar o curso, o que é apresentar o curso? É o professor, por exemplo, aqui, vocês estão vendo? Deixa eu... aqui, apresentar o curso é isso, é fazer uma videoaulazinha falando sobre o curso, dá a sua cara, tá? É organizar o curso, organização do curso, né? É isso aqui, é mostrar quais são as disciplinas, como você vai interagir, como é que você... onde você vai encontrar os materiais do estudo, se vai ter live, não vai ter, qual é o cronograma da disciplina, então, você estruturar essa informação para o aluno é muito importante, tá? E para cá, a gente cria uma sessão que eu coloquei aqui, que é comunicação e interação, que são os fóruns de dúvidas, aqueles fóruns de apresentação, fóruns de dicas, e depois a gente vai fazer um tópico de conteúdo para cada unidade didática, certo? E no final, a gente faz uma pesquisa de avaliação e vamos falar isso depois. E lá em cada unidade didática, o que é que a gente geralmente apresenta? Para cada abertura de unidade didática, que a gente ultimamente vem fazendo lives, né? Webmas, que a gente já comentou. Depois a gente apresenta os objetivos daquela unidade, tem um estudo que mostra que se o aluno souber isso em relação à escrita, que a gente pode generalizar um pouco para as outras mídias educacionais. Se o aluno souber qual é o objetivo daquela unidade, e você fizer uma apresentação anterior do que vai ser aquela unidade, certo? O aluno, ele sabe o que o professor quer, então, ele tem uma probabilidade maior de uma aprendizagem mais efetiva, né? material didática, a gente geralmente organiza em todo um livrozinho, as atividades, certo? Para cada unidade didática que a gente faz uma atividade associada, a gente não faz uma atividade ao final da disciplina, A gente, para cada unidade didática que a gente faz uma atividade tinha, e material de complementar justamente para fazer o aprofundamento para os alunos que se empolgarem mais sobre o conteúdo e querer aprofundar no conteúdo, certo? E aí eu convido o professor Wagner, se ele quiser fazer alguma fala sobre essa questão de estruturação de páginas, vai me estar por aqui? Eu não sei se vai me estar aqui. Oi. Wagner, pronto, pode falar. Estou escutando. Boa tarde. Sim, pessoal, nós começamos esse trabalho de padronizar, inclusive, estamos fazendo um trabalho junto com a especialização, como a especialização de tecnologias de cartonais, como forma também de melhorar o acesso às atividades pelos alunos, porque o fato de você ter um modelo de disposição do conteúdo, nós estamos falando aqui sobre padronização de atividades, porque isso cabe aos professores com a sua liberdade de ganhar disciplina, mas uma questão mais difícil é a relação de materiais para que fique de fácil acesso para os alunos que entendam essa estrutura da disciplina. Sempre nós estamos analisando isso, os professores da especialização estão usando, nós também sempre temos uma sugestão de analisa, o importante é que se tem um padrão muito, o aluno também pode entrar com as atividades, onde verificar onde está o material do estudo, nós padronizamos a questão do livro, porque fica um local mais organizado, porque todo o material você consegue usar com o livro, quanto a disciplina. Então, a gente está usando esse modelo, inclusive também nos novos caminhos, está sendo usado, então, pelo momento estamos com boa aceitação e é sempre uma questão de melhorias constantes. Verificamos que alguma coisa fica melhor em outro lugar ou uma informação que precisa ser mais detalhada, nós modificamos as posições e vamos melhorando. a ideia é só trabalhar isso e continuar sempre em busca de um modelo padrão. Obrigado, professor Wagner, pela contribuição aqui na nossa apresentação. E agora, Patrícia, chegou a sua vez, hora de brilhar. Professora Patrícia, você está aí? Então, pessoal, como eu falei, a professora Luciana eu já assisti bem, e a professora Patrícia elas fizeram um negócio muito bacana nas unidades didáticas delas. O que é que elas fizeram? Para cada atividade ou ao final de uma ao final de uma atividade elas gravavam ou áudio, a professora Luciana gostava mais de gravar áudio, a professora Patrícia já foi mais ousada e gravava videozinhos, certo? Explicando, seja explicando a atividade, seja falando, comentando, dando uma revisão, vamos dizer assim, em geral da unidade. E aí eu convido a professora Patrícia para fazer algumas palavras em relação a isso. Eu coloquei esse smile que ela pediu para não colocar a foto dela, porque ela disse que estava de René esse dia. Então, professora Patrícia, eu deixo aqui a palavra para você. Boa tarde, pessoal. Tiago, é um prazer estar aqui dialogando com vocês. Na verdade, é um recurso que eu acredito que muitos colegas também utilizam, e tem alguns recursos no Moodle que a gente acaba esquecendo mesmo de utilizar, ou então a gente não lembra, como laboratório de avaliações, viu, Tiago? Realmente, eu devia ter utilizado o laboratório para os diários, e não me lembrei, é um recurso que eu nunca utilizei, e a gente também vive em constante aprendizado, a gente vai ensinando e vai aprendendo ao mesmo tempo. em relação aos áudios, é mesmo também, além da, que não é interatividade, é a organização da comunicação, né, para o aluno. Então, no início das unidades ou no final, a gente gosta de trabalhar com os áudios, ou para estar apresentando como será a atividade, apresentando a unidade, e depois como fixação, trazendo uma síntese dos conteúdos. É algo muito simples de se fazer, mas a gente já percebe que traz um auxílio aí, traz uma contribuição para que os alunos compreendam melhor os enunciados. Às vezes, a gente pensa que explica, faz os textos, tenta ser objetivo, a gente pensa que explica bem, mas tem que ter muito cuidado com os enunciados, nem sempre fica claro, não é? E aí, os áudios e os vídeos vêm contribuir, são ferramentas que contribuem muito para a apresentação dos conteúdos e comunicação mesmo, não é? Das atividades, certo? Em relação ao diário didático, é uma atividade que também muitas pessoas, muitos professores gostam de realizar, e foi um trabalho em parceria, não é? Eu repito aqui o que a professora Luciane falou, a gente aprendeu muito também com o professor Tiago, não é? que ajudou bastante, a gente fez uma live no início das duas disciplinas, a atividade foi integradora, então foram experiências proveitosas, porque de fato, a gente precisa aí construir novos formatos para ensinar. E aí, o diário foi mais uma construção reflexiva do aluno, não é? Além da atividade integradora, cada unidade propunha aí um registro teórico reflexivo sobre os conteúdos trabalhados na disciplina. Foi um desafio, não é? No começo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é muito semelhante a um trabalho com portfólios também, não é? E no final, acaba que os alunos gostam, não é? E alguns pedem até para divulgar o diário, mostrar para outras pessoas, e aí a partir da sua fala, Tiago, a gente já vai tentando aqui, já vai lembrando de outras possibilidades, já estou pensando aqui no próximo diário como vai ser. Então, obrigada, eu parabenizo a apresentação, a gente está aprendendo muito nessa tarde. Ainda terminou não, pessoal, fica aí, tem mais. E aí, eu agora coloco, pessoal, a gente tem 300, 400 alunos nos novos caminhos, por exemplo, e agora, eu preciso, eu tenho que fazer questionário, eu tenho, porque é a única forma que eu consigo fazer uma atividade minimamente avaliativa, e eu preciso ainda dar conta de responder os alunos para dúvidas, e aí, eu convido o meu colega João Moreno, ele está aí? João? João Moreno? Morenoto? João está aqui? Ou não está? Claro que estou, Tiago. professor, eu queria que você fale, João e Wagner são duas pessoas que querem me convencer a usar questionários, eu estou, e João pegou e jogou na minha cara da sociedade, o questionário que ele faz, e aí eu fiquei admirado, e agora eu estou começando a pensar um pouco sobre os questionários de fato, e eu queria trazer o João para falar um pouquinho sobre esses questionários com essa excelente feedback, que ele faz em relação às questões. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Na verdade, assim, eu gosto da ferramenta questionário para avaliação, obviamente eu não utilizo só ela, claro que numa turma de 500 alunos, como é o caso do Novos Caminhos, é um desafio fazer uma atividade um pouco distante disso, mesmo assim eu tenho me arriscado em algumas coisas, todavia, entretanto, a avaliação principal é sempre o questionário. Então, assim, primeiro qual a minha estratégia de engajar o aluno que é mais interessado e não tornar a avaliação impossível? Eu sempre coloco o questionário, como vocês estão vendo, e uma outra atividade extra, e assim eu consigo que os alunos mais interessados façam a atividade extra, eu possa corrigir e dar esse feedback para o aluno, que exige um pouco mais, e o grande público faça um questionário e tenha um feedback instantâneo, que é algo que eu vou falar mais para frente na minha apresentação. Então, eu acho, sim, muito importante, se a gente decide usar o questionário, dar um feedback adequado ao aluno, de tal forma que, no momento que possa ser dada uma resposta, por que no momento que possa ser dada uma resposta? Infelizmente, essa resposta aí, do feedback, eu não posso disponibilizar o aluno de cara, porque senão ele poderia passar para o coleguinha, mas tão logo o prazo do questionário termine, o aluno vai receber o seu gabarito, e as questões que ele errou, e até mesmo as que ele acertou, porque às vezes a gente também usa a sorte, né, no questionário, ele vai ter esse feedback, e vai poder estar revendo conceitos, estar tirando alguma dúvida, e o que ficar além disso, ele pode utilizar a ferramenta assíncrona do fórum, ou mesmo esperar a próxima live com a ferramenta assíncrona, e estar perguntando de uma questão ou outra. Então, eu acho assim, que todo esse conjunto de ações torna o questionário bem interessante. Valeu, professor, agradeço as palavras, e agora, queria convidar a Edneide, Edneide, você está por aí? Antes de passar a palavra para a Edneide, pessoal, só para vocês saberem, eu não combinei com nenhum dos professores que estão falando aqui, certo, pessoal? Eu estou fazendo com o... Pois é, não sei o que você quer que eu fale. O que acontece? A experiência que eu tive com a Edneide, a gente fez um curso de formação no semestre passado, onde é que... Quantas pessoas evaliam, professora? Dois. Mas o dois que... um nunca entrou, que era o marido de Luciano, que tinha desistido, e a outra não tinha notícia dela. Luciano, você volta lá que o Luciano é uma fogueira. Então, uma das coisas... Não, peraí, eu tenho que dizer, eu tenho que pronunciar. Eu quero só, eu quero só explicar para vocês que o Arias desistiu porque ele tinha uma tese para entregar, e ele entregou e vai defender, viu? Agora em agosto. foi para uma boa casa. E aí, pessoal, uma das coisas que eu observei, assim, diferente, que eu nunca tinha dado aula com a professora Edneide, uma das coisas que eu percebi que provavelmente deve ter auxiliado na evasão foi a questão de Edneide, com aquele sujeitinho APRA de C, ela falou, tem uns alunos aqui que não entraram não, vou mandar mensagem para eles, vou ligar para eles, aí eu falo, aí essa dica aqui não é para processos, certo pessoal? A dica é para o coordenador de fato, eu sei que vocês fazem, a maioria dos coordenadores, mas eu quero enfatizar isso, Edneide, ela ficou tão agoniada com isso que ela deu um jeito e ficou mandando mensagem para os alunos, eu não sei se ela chegou a ligar, e aí de fato, eu acho que quando você percebe a questão da ausência do aluno, da falta de interação do aluno, esse contato é muito importante para perguntar ao menos, e aí, como você está? E aí eu passo aqui a palavra para Edneide, como é que foi essa experiência de sair ligando para os alunos, mandar mensagem? Os alunos que tinham, estão me ouvindo? Estamos sim, professora. Os alunos que tinham telefone, a gente ligou, né? Dois alunos realmente não tinham telefone, que foi justamente, um já, a gente já sabe, foram, na verdade, foi a Alison, tinha uma menina chamada Franci, Franci Leusa, foi três, né? Foram dois, foram três. Não falamos do povo não, professora. É, mas enfim, uma das coisas que me inquietava na educação à distância, e quando eu era professor da educação de adultos, eu tinha um papel, né? Que eu arregistrava na época no papel ainda, porque cada aluno meu tinha evadido. Isso era uma prática que eu tinha, né? Então, eu sabia por que o aluno tinha evadido, ah, porque se mudou, ah, porque está trabalhando. E uma coisa que eu me incomodava profundamente era ver aquele número de alunos evadidos nas disciplinas e eu não saber por quê. Entendeu? Então, é como se ele não tivesse nome. E isso ficou mais forte no momento que a gente foi fazer os relatórios da Capes. A Capes mandou perguntar, para a gente justificar, por que aqueles alunos tinham evadido. E aí, a gente parte somente de coisas aleatórias. A gente não parte de algo. No próximo relatório da Capes, ao lado do nome do aluno que evadeu, vai o motivo. Porque eles têm, eles têm nome e existe um motivo real. Então, hoje, a gente, a gente, eu tenho essa prática como professora, independente de eu estar na UAB, na ETEC ou no institucional. Então, no institucional, eu agora com os TCCs de formação pedagógica, todos os alunos que não enviaram o TCC, eu liguei. Hoje, de 100 alunos, né, nós temos, não, de 80 alunos, apenas 13 ainda não enviaram o TCC. 9 é porque vão deixar para o outro semestre. Então, eu sei, porque cada um não enviou o TCC. Dos 80, porque é uma turma de 80, eles enviam o TCC agora que vai começar o processo de orientação. Então, assim, eu acho que isso, do ponto de vista pedagógico, a gente precisa saber porque ele não está. E, às vezes, por último, claro, que é a ferramenta da ligação, que o correto é o e-mail. Mas, uma coisa que eu só aprendi com o tempo é que, às vezes, o e-mail é o e-mail acadêmico que o aluno não vê. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, a gente saber por que o aluno não está. Ele tem nome, ele tem uma história, e na hora que você sabe o motivo que ele não está naquela disciplina, desistiu, na hora que você sabe, você está dando lugar de fala àquele sujeito. Aquele sujeito não vai ser mais a pessoa que evadiu. ele é Tiago Medeiros, que não fez o curso porque tinha uma tese para defender. Ele é Edneide, que desistiu porque a filha adoeceu. Então, assim, a gente precisa dar o lugar de fala para a evasão. A evasão, ela não tem fala, ela não tem nome, ela simplesmente é a evasão. Então, eu acho que eu, como professora, hoje, é uma coisa que eu tomei como decisão. Eu quero saber por que cada aluno daquele não está na disciplina. Agradeço demais, professora, a contribuição. Deixando claro, pessoal, eu falei, quando a Edneide falou, se é agora entrar em contato com eles, aí eu falei, Edneide, eu, particularmente, não mando mensagem nem ligo para aluno, né? Ela fez esse trabalho, né? Muito bonito, muito bacana, mas o que eu falei para ela, né? Professora, eu acho que isso aí é um trabalho, principalmente, para a questão das coordenações do curso, né? Que, geralmente, tem um secretário associado, enfim, mas eu queria, então, assim, eu não acho que o professor tem que ligar, não, certo, pessoal? Vou deixar aqui, claro, mandar mensagem lá na plataforma, tudo bem, mas eu achei que, que de fato, para o curso de formação em AD, eu não tenho dúvida que a evasão ter sido tão pequena, pois justamente por essa atitude de Edneide, eu gostaria de ter destacado, né? Porque eu acho que vale falar sobre essa questão, ok? E aí, pessoal, estou chegando perto, certo? No final da apresentação, para o pessoal pedir para eu dar umas três e meia, estou fechando, certo? E agora, eu só queria dar, falar só algumas outras coisas, então, o que ocorre? O conteúdo, o conhecimento, né? Isso aqui é um artigo que eu li, né? Sobre esse momento da educação na era digital, né? Os novos designs, né? E a aprendizagem, né? E no final das coisas, o cara estava falando que o construtivismo, né? Que já é uma teoria aí, já de algum tempo, ela é hoje uma teoria excelente para ser adequada nesse momento da educação na era digital. Primeiro, porque ela observa, né? O conhecimento como três fases, né? Como três partes, como se fosse um dado, né? Não é só saber o conteúdo, né? Que é o não, mas também o saber fazer, que é o know-how, e o saber para quem, o propósito daquele conteúdo. Então, quando vocês foram pensar na unidade de dados, que é muito importante que vocês tentem trabalhar com essas três, essas três coisas, né? A compreensão do conteúdo, né? Como aplicar aquele conteúdo e por que danado, por que propósito, né? Aplicar aquele conteúdo. E aí, eu venho aqui e deixo a dica, o porquê disso. É o danado do AI, né? Para quem é aqui da área de gestão, administração, vai saber isso, que é um, essa aqui é uma palestra super interessante, onde é que ele explica por que a Apple vende mais do que a Dell, por exemplo. Porque as pessoas, o humano, né? Ele é muito por questão motivado, né? Ele tem que ter um propósito, ele precisa saber que aquilo ali, ele tem um porquê. e aí, sempre quando vocês forem fazer os conteúdos, né? Trabalhar os conteúdos, tentar trabalhar com essas três coisas, né? Não só a compreensão, mas como aplicar e principalmente, por que aquele conteúdo, né? É muito interessante. E aí, deixo essa dica para vocês, esse vídeozinho para vocês assistirem depois, como dever de casa. E aqui, pessoal, isso aqui não é nenhuma teoria, isso aqui é a minha prática, certo, pessoal? Sempre quando eu vou construir uma unidade de dados hoje em dia, eu faço essa sequência, geralmente. Eu defino meus objetivos de aprendizagem, que danado eu quero com aquela unidade, né? Ou seja, qual é a mudança que eu quero fazer no meu aluno. E aí, eu vou para as atividades. Eu não vou para os conteúdos. Eu penso, como eu consigo estimular esse objetivo? Como eu consigo verificar esse objetivo? Então, e sempre com esses três princípios, né? Que os alunos interajam entre si, que os alunos produzam o conteúdo e que os alunos, se possível, também se avaliem esse curso. E aí, depois, eu vou para a questão dos conteúdos. Quando a gente, geralmente, vai fazer um plano de aula, né? Que a professora anunciando um pouco como é que faz o plano de aula, geralmente, os conteúdos vêm antes da avaliação, né? Sendo que, hoje, por que eu faço isso? Porque, quando eu pesquisava os conteúdos logo após os objetivos, a minha disciplina ficava muito conteudista, ficava muito conteúdo, muito conteúdo por unidade. E aí, você para, pô, será que realmente o aluno precisa desse conteúdo tão detalhado? É isso que a gente tem que refletir. Será que, de fato, o aluno precisa desse conteúdo tão detalhado, tão profundo? Será que não é mais interessante eu enfatizar no meu material base o conteúdo um pouco mais enxuto, pensar em atividades super interessantes, onde é que, de fato, ele desenvolva aqueles objetivos e para aprofundamento eu coloco esses textos mais densos aqui no material complementar. Então, deixa isso aqui para vocês refletirem. Outra questão que eu acho fundamental, pessoal, professores, colegas, isso aqui é o modelo web, que é o modelo de design institucional. Esse modelo, ele são cinco fases, e eu quero ir para o último, evaluate, permitir que o aluno avalie em vocês. O curso de produção de material didático, que a gente está reformulando, inclusive, agora, durante essas férias, a cada nova turma eu aprendi uma coisa nova. Então, eu aprendi que eles gostavam muito de fazer videoaula, eu aprendi que tinha conteúdo que eles não gostavam tanto, eles não achavam tão interessante, eu aprendi que poderia estender mais uma unidade diminuir o tempo de outra, como? Permitindo que os alunos me avaliaçam. Então, a avaliação dos alunos para a construção de disciplina é fundamental. É uma discussão que eu acho muito importante a gente começar o nosso canto, começar a discutir processos de como podemos fazer com que o aluno os avalie, inclusive, de forma anônima, para que eles se sintam mais à vontade, certo? Ao final de uma disciplina. É muito importante esse feedback. Eu melhorei demais como professor, demais, eu acho que foi a coisa que mais me fez melhorar e crescer como docente foi permitir que os alunos me avaliaçam de forma anônima, inclusive. E aí eu deixo dois links, que são dois links que o pessoal, muitos professores já utilizam, certo? Esses dois formulários que eu criei faz tempo já, faz dois, três anos que eu criei esses formulários, foi no que eu estava fazendo a especialização de usar institucional. Eu construí esses dois formulários, que é um formulário que é de análise do aluno, que é o primeiro formulário que eu aplico aos nossos alunos, logo quando ele entra para entender quem é esse aluno. E o formulário de avaliação é que o aluno avalia aquela disciplina, certo? Pode melhorar as questões, sabe, que abreça, então fique à vontade também para fazer crítica, mas o que eu quero estimular é que vocês se permitam ter avaliado. E uma outra coisa que eu venho fazendo atualmente é tentar perceber o quanto eu interajo ou não com o meu aluno. E aí uma coisa beija, fácil de fazer. Como é que você pode fazer? Você cria duas colunas, dois retângulos grandão, um se chama profissão e um se chama aluno. e aí você coloca o que é que você vai fazer e você vai ligando. E aí você vai ter noção de quanto você está interagindo ou não com o aluno. É uma dica que eu deixo, isso aqui é uma ferramenta que é gratuita que dá para gerar esses mapeiros, mas isso com papel e lápis vocês conseguem ver e aí vocês vão perceber se vocês estão interagindo ou não com o seu aluno. É uma dica que eu dou. Por fim, eu deixo aqui o link desses três livros, os três são gratuitos, é do Canal Ereditado, é sensacional, fantástico esse livro na parte teórica. O Guiari Antetivo dos colegas lá do Jair de São Paulo é muito bom, ele dá várias dicas, várias ferramentas, várias coisas, muito bacana esse livro. Está constantemente sendo atualizado e nesse e-mail aqui eu coloco para vocês, para vocês refletirem que é um livro muito interessante e um curso que eu estou fazendo agora de metodologias ativas e o professor disponibilizou lá para a gente esse link aí. é um link que é justamente esse momento de disrupção da educação, sair dessa sala de aula tradicional e como podemos mudar. É muito interessante, faz a gente refletir bastante coisa. E aí, por fim, já que seria muito feio da minha parte pregar avaliação e não ser avaliado, coloco aqui, para que vocês me avaliem, vou abrir agora. Queria que vocês me avaliassem, certo? e enquanto vocês me avaliam, eu me despeço e agradeço o tempo e a oportunidade. Vou mostrar aqui minha carinha de novo. Enquanto isso, vocês vão me avaliando. Eu só coloquei essa avaliação numérica, certo, pessoal? Para ficar mais fácil. Mas depois, esse instrumento a gente vai melhorar para que vocês também possam sugerir como a gente poderia melhorar essa apresentação. Ok?